Lambda, Lambda, Lambda Nerds! Está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre! Vocês pediram, vocês comentaram, então hoje eu farei o react do vídeo do jovem nerd e vamos ver no que vai dar. Meus queridos amigos do jovem nerd fizeram uma análise do trailer da maior série de todos os tempos, Os Anéis de Poder, e vocês pediram para eu reagir ao vídeo deles. Mais uma vez vocês me colocaram numa situação difícil, porque eu sou um grande fã do canal jovem nerd, do Alexandre, do Azaghal, então ficou um pouco complicado para mim, né? E o canal jovem nerd dispensa apresentações, todo mundo já conhece, é um dos maiores canais nerds geeks aqui do Brasil e talvez o mais influente. E também é do conhecimento de todo mundo que eles são muito fãs de Tolkien e sua obra. Olha só o nome Azaghal, um anão importantíssimo no legendário de Tolkien, que lutou ali cara a cara com o dragão Glaurung, rasgou o bucho do dragão ali, feriu ele, né? Fez o dragão correr, fugir da batalha. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E eu também gostaria de te convidar a se tornar membro do canal O Bolseiro, temos muitos benefícios exclusivos para membros. Nós temos um grupo fechado no Telegram com os membros e também com alguns tokenistas, alguns estudiosos de Tolkien, que ajudam aí nas perguntas dos membros. Temos clube de leitura, sorteios só para membros e muitos outros benefícios. Então faça parte da nossa Sociedade do Anel, torne-se membro do canal e garanta esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. O link é o primeiro da descrição. E sem mais demora, vamos ao React. Essa aberturinha aí clássica. Lada, 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 nerds! Bem-vindos ao trailer office de Rings of Power 3. Finalmente está chegando. Está chegando! Vamos, vamos analisar. Saiu finalmente o trailer, depois de muita espera, depois de muito teaser, teaser do teaser, um monte de coisa. Ó, tem espaço para... É verdade, ficaram enrolando a gente com um monte de teaser, teaser, teaser. Agora o negócio deslanchou, destravou de vez. Só trailer, hein? Só trailer. Tem espaço para isso aqui? Opa! Até... Bom demais. Vamos embora. Bora. Olha, caraca, que maneiro. As cabeças na pedra. Olha, então, agora nós sabemos, Azaghal, isso é Númenor. Nós estamos chegando em Númenor. E a maneira que Númenor, né, é uma grande ilha, né, o maior reino dos humanos. E ele tem um vale. Se você olhar no mapa, tem um vale que vai chegando lá dentro da ilha, onde é a cidade principal. Puta que pariu. Terra do Passo Largo. Terra do Aragorn. Ele é descendente, exatamente. É descendente, descendente. Mas olha só, olha, tá vendo aquela estátua lá no fundo que tem a maguinha? O legal de fazer essa análise, assim, em duas pessoas, né, é que um vai corrigindo o outro, vai lembrando, né, algumas coisas assim. Então, bacana. Então, Númenor é a terra dos antepassados, né, de Aragorn. Irmão, eu vi teoria de que esse pode ser uma estátua do Valar Ulmu, que é o Senhor das Águas. Mas lembra da capa do Contos Inacabados, que tem um mega Valar gigantesco, o cara tá no mar, o cara gigantesco, esse é o Ulmu. Então, como ele tá quase só lá, hoje, caindo a mão dele, ele pode ser uma estátua dele, é muito maneiro. Galadriel. Pum! Gente, grelha! Lá pela Riazaca, você... Você ouviu a música? Você ouviu a música? Essa música é Howard Shore, cara. É o tema de Rivendell, cara. Quando ele chega, olha, toca aí, toca aí. Quando ele chega em Rivendell, olha, escuta. Bem observado mesmo. Na primeira vez que eu assisti, né, a gente, naquela euforia, assim, no primeiro play mesmo, assim, eu não tinha percebido muito. Até porque já é esperado, né, como é o Howard Shore, então a gente já tá ambientado ali. Como eu já falei em vários vídeos, eu me senti novamente na Terra-média, né. Então, bem observado porque, mais especificamente, esse ponto aqui é que realmente faz referência ali à trilogia de O Senhor dos Anéis, né, dos filmes. Quando o mundo era tão jovem. Howard Shore, o compositor de Cleo Sonora da trilogia de Seus Anéis, é o compositor de Rings of Power. Então, isso arrepiou demais, cara. Arrepiou demais da Cleo Sonora, pelo amor de Deus. Agora, sabe o que é engraçado? É que no livro descreve que, não, é o Tolkien, fala do olhar da Galadriel, que ela tinha o brilho das estrelas nos olhos, né, tinha um negócio desse. Ah, sim. E aí lá no filme do seu Peter Jackson, eles fizeram de um jeito, um efeito prático, inclusive, que era ter várias luzes de Natal, assim, várias luzinhas. É, ring light de influencer. Não, mas era antes de existir qualquer merda nesse sentido. E não era ring light, porque pra refletir no olho da Cate Blanchett e criar esse olhar mágico. Isso. Né, essa... Tem um monte de luzes, né? Cadê a dona Amazon? Não, mas dá pra ver alguma coisinha ali, ó. O olhar dela já é um brilho por si só, pô. Vejo fotógrafos diferentes, ó. Nossa, isso foi legal demais. Isso, isso foi foda demais. Isso, isso arrepiou, meus pelo velho de nerd, velho. Puta merda. Caralho, caralho, cara, tô todo arrepiado, cara. Porque isso aí é mitologia de Sionza Nerd. Vai ver, isso aí é Silmarillion. Silmarillion. Exato. A gente tá em Valinor, a gente tá vendo a cidade élfica de Tirion. E essas são as árvores de Valinor, as duas árvores. A árvore de prata, que é Telperion, e a dourada, que é Laurelin. Então, essas árvores, elas eram a luz do mundo antes de ter sol e lua. Isso, não tinha sol e lua, exatamente. Eu falei, eu falei do começo lá, os caras, eles têm um conhecimento. Os caras gostam de Tolkien e sua obra, então, não é qualquer um, não. Exatamente. Isso é incrível. Isso é incrível pra caramba. No Silmarillion, o Morgoth, o maior inimigo, né, da primeira era, ele invade o Valinor. O sombrio inimigo do mundo, né, bem forte esse título dele. A Ungoliant, que era a aranha gigante, né, serva dele, que é mãe da Laracna, que o Sam e o Frodo enfrentaram, né. E eles destruíram as duas árvores por inveja, por, né, desprezo pela luz dos Valar e tal. Eles destruíram e com os últimos frutos que sobraram da árvore prateada. Só antes dele continuar aqui, eu lembrei que lá na Comic Con de San Diego, que ocorreu no final de julho, eles exibiram, o Prime Video exibiu ali algumas cenas da Ungoliant destruindo as árvores, né. Então nós teremos esse momento, nem que sejam uns flashzinhos, né, umas cenas muito rápidas assim. Pelo que a gente viu, que a galera filmou assim, né, acabou capturando ali algumas imagens. A gente vai ter esse momento aí do Melkor, do Morgoth, né, levando ali a Ungoliant pra destruir as árvores de Valinor, né. Essa cena deve estar surreal, eu não vi essa cena ainda. Da árvore dourada, os Valar fizeram o sol e a lua. Foda, foda demais. Foda demais, foi legal pra caramba. É muito arrepiante ver isso, cara. Daquela sensação de ver Senhor dos Anéis lá atrás, né, ou aquele mundo que a gente só conhecia nas páginas do livro, ele começar a se materializar na nossa frente, né, puta. Cara, quando a gente leu isso, Marilho, o quanto a gente sonhou em ver filme ou série disso, e achava uma parada impossível de ver, cara, que tá aí. Claro, a série vai se passar, isso aqui é um flashback, né, a série vai se passar na segunda era, né, isso aí é a primeira era, é antes da parada da primeira grande merda toda do Melkor e tal. O Melkor nem é a foca da história e tal. Nem sei se vai aparecer as árvores sendo destruídas ou não, mas é muito foda ver isso. Pelo menos em flash, né. Flashback. Olha! Eagles! Para, para, para. Pera aí que eu tô arrepiando de novo, cara. Olha, tô vendo meus pelos... Nossa, caraca, que música! Que música, Zagão! Call to me, call to me. Eu gosto do Alexandre, eles fazem esse... Isso é muito legal, né, os dois. O Alexandre, ele faz aquele cara super empolgado, né. Ele é sempre o cara que parece qualquer coisinha e já tá pirando, né. E o Azagão já é mais pé no chão, tipo... Tá, legal, legal. Ainda não mexeu comigo isso daí, né. Far away, cara. Puta, isso é muito temático, cara. Ah, chills. Literal chills. Volta aí um pouquinho. Apesar que assim, né, quando começarem a aparecer ali os anãos mesmo, ali em Moria, né, começar a aparecer todo aquele reino, toda a construção, aparecer aquela galera que o Azagão gosta, né, dessa raça dos anãos, ele vai pirar, vai ficar igual o Alexandre aí, vai ficar arrepiado. Parece que a gente tá vendo aquela turma de elfos que vai escalar aquela montanha gelada junto com a Galadriel, né. Sacou? Eles tão fazendo a peregrinação aí. E, como sempre, as águias... Estão de olho. Ligam, foda-se. Foda-se vocês, escala essa merda sozinha. Mas ela não tem que ajudar ninguém. Eu sei, eu sei. O que ela tem que ajudar? É engraçado que as águias... As caras inventaram de vir aqui escalar, ela tem que ajudar o quê? Eu não sei. Ela só é... Eu sei, provavelmente eles só deu um papo aí. Ah, se eu estou escalando aí, toma boa sorte. Eu acho que aquele... Que aquela ave ali não é uma águia. Eu acho, né, não tenho certeza. Mas eu acho que não é uma águia, não. Olha! Foda-se, hein? Cara, a gente tá reconhecendo... Assim, tudo bem que eles não têm direitos de nada dos filmes, mas a gente tá reconhecendo música, a gente tá reconhecendo arquitetura élfica. Tá aí, cara! É isso! Tá grandioso, tá grandioso. Isso não é Rivendell, parece muito com Rivendell, mas é bem possível que seja a cidade de Lindon, que é o reino do Gil-galad, né? Então parece que boa parte da série, principalmente em relação aos elfos, vai se passar em Lindon, né? Então pode ser Lindon que tá Lindon demais. É Lindon. É, o Carlos Alberto. Nossa, sabia que tava vindo. Essa piadinha aí, a gente tá fazendo há muito tempo, já deu, já, né? Já não rola mais, né? Tá tudo Lindon, mas é Lindon mesmo. Os elfos têm as florestas. Olha! Eu sabia que a casa agora ia ter uma 5. Puta que pariu! Isso é casaduno, seu esplendor máximo! É inacreditável que a gente vai ver casaduno! Caraca! Falei que ele ia pirar, ia ficar louco. Isso é só... Apareceram aqui algumas cenas, vão aparecer mais alguns takezinhos aqui no trailer, né? Mas só um negocinho assim, ele já ficou assim quando ele começar a ver ali a história, ver o povo trabalhando, minerando ali, né? Minerando, o cara lá de Minas, né? Minerando as joias, encontrando Mifre. Mas a Gal vai à loucura, vai à loucura. Caraca, os anões têm só as minas? Minas! Minas! A mãe! A mãe! Então, olha só que foda, cara. Porque, né, a gente pensa neles vivendo dentro das montanhas, na escuridão, né? Só rochas e tal. E olha, a gente tá vendo plantas, né? A gente tem vegetação. Tem a luz entrando, batendo, refletindo. Com certeza tem uma tiazinha anã que gosta de colecionar ali, né? De criar suas prantinhas, né? Uma luz interna, né? É um sistema de espelhos, Azaghal! Um sistema de espelhos pra trazer a luz lá de fora, pra dentro. Isso daí é Egito puro, né? É o Egito puro. Iluminar o reino, caralho! Que foda, puta merda! Já vimos isso, inclusive, em A Lenda, lembra? A Lenda tinha isso? Tinha, eles tinham um sistema de espelhos assim pra matar o diabão lá, né? Ah, olha só. E olha, assim, nos seus anéis a gente vê que em Moria lá, né? Tinha uma janela com aquela última luz entrando lá na tumba de Balin, né? Mas aqui a gente vai ver tudo isso, né? Funcionando. Aquilo era já todo esse reino destruído, etc. Aquilo era tudo que tinha sobrado. Agora é o esplendor de casa do... E é muito foda que você vê aqui, por exemplo, bem perto aqui da câmera, onde tem uma fogueira, né? Tem uma coluna bem estilo anã mesmo aqui, né? Exatamente. Aquelas ângulos retos. Mas aqui do lado você já tem uma coluna que se mescla com a rocha, né? E de dentro da caverna. E puta, tá muito legal isso, cara. Tá muito foda. Nossa, eu moraria aí, tranquilamente. Isso aqui tem mão da Ueta, né? Tem carinha de Ueta. É Ueta. É Ueta mesmo. Tá fazendo. Aí os homens... Não pode chamar de hobbit. Não pode chamar de hobbit. Não pode chamar de hobbit. Os pés duros, os pés cascudos, os pés peludos. Então é, os proto-hobbits, né? Que o Tolkien não fala muito deles, né? Não fala nada deles, né? Na Segunda Era. Mas assim, ele dá a entender que as origens dos hobbits vinham dessa época, que os hobbits vieram de uma linhagem dos humanos e tal. Enfim, aí a gente vai ver. Tem muita lacuna pra preencher, né? Vamos lembrar que essa série não é uma transcrição dos livros. Não, não. Exato. Ela é inspirada nos livros. Porque a gente tem direitos, né? Ó, isso aí, tá vendo? Os haters de plantão aí não entenderam que é uma adaptação, que é uma inspiração. Então, utilizando, obviamente, o máximo que consegue se extrair da Segunda Era, como a gente já fala aí em live, em vários vídeos, que temos poucas informações, diálogos, histórias, assim, bem desenvolvidas para fazer uma produção cinematográfica, no caso, televisiva. São poucas informações. Então, tem muita lacuna pra preencher e acaba sendo uma produção inspirada, baseada no livro, baseada na obra de Tolkien, né? É que tem muita gente que tem dificuldade de entender isso, né? Isso aqui é a questão. Agora, galera, aqui, os hobbits, tudo bicho grilo, hein? Sim. Aí, festival da primavera, solstinho de verão, ó lá. Todo mundo com as plantas na cabeça, aí. Esses hobbits aí estão muito hippies, né? É uma parada bem druídica, né? É bem hippie, né? Muito mais do que druídica aqui, né? A galera tá vivendo um destoque aqui, malandro. Isso aqui, malandro. Ó lá, a pita de madeira, a galera da florestinha, todo mundo descalço. We're safe. Olha, lá vem o gomeca. Lá vem o Gandalf! Nossa, olha só! Peraí, ele falou lá vem o quê? Lá vem o quê? Vamos voltar só um pouquinho aqui. Deixa eu ver se consigo voltar. Aqui, ó. Caos. We're safe. Olha, lá vem o gomeca. Lá vem o Gandalf! Lá vem o Gandalfo. Olha só, o Azaghal, pelo que eu vi aqui, ele tá chutando que o Homem Meteor, né? O Homem Estranho, como está nos créditos, né? É o Gandalf. Será? Será? Escreve aí nos comentários se você acha que também é o Gandalf, né? Muita gente tá especulando. Sauron, algum mago mesmo, assim. O Gandalf, né? Eu tô vendo que a maioria está pendendo pro Gandalf, né? Então escrevam aí nos comentários, pelo que eu vi, o Azaghal já tem o seu palpite. Nossa, olha essa música! Putz grila, Azaghal! Repete, repete, repete. Volta, 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 que eu quero ver esse meteoro caindo. Puta! Nossa, que potência de música, Hotshore! Ê, Galadriel, cadê teu olhar de estrela? Puta que pariu. Calma, às vezes. Chama o Peter Jackson, bota ele de consultor, só pra dar umas ideias, caralho. Eu gosto como ele fala, eu gosto como ele fala, Galadriel. Galadriel. É maneiro. É maneiro. Que não é Galadriel, é Galadriel. Tem que vibrar, Galadriel. 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 Tem o, vibra no R e o L, né? É, final ali, ele tem um som de L, né? Então é Galadriel, Galadriel. É mais ou menos assim. Tentando simular um pouco aí o que seria, né? Uma pronúncia em élfico, né? Ele tá falando que ela lutou muito, porque a gente tá vendo desde os outros teasers que ela tá perseguindo aí o mal que resta no mundo. Por quê? O Morgoth foi derrotado no final da primeira era. Ele foi aprisionado pelos Valar, né? E jogado no... E o Sauron fugiu. O Sauron, alguns Orques... Caraca, o Alexandre e o Azaghal também estão gastando aí todo o conhecimento de Terra-média aí, né? Meu caramba, eu tô muito feliz, muito orgulhoso. Eu não vou ficar aqui jogando confete também não, né? Que já joguei em outros vídeos aí. E vamos continuar. Os Balrogs, essa galera desapareceu nas sombras e ficou escondida. E a Galadriel falou assim, ó... Esses caras estão aí. É perigoso. E aí o Alonso tá querendo meio que, ó... Acabou, cara. Relaxa. Tamo bem. Mas não tamo. Mas o que eu gostei particularmente dessa cena é que a gente viu umas fotos aí de... Né, que seriam as revistas aí. Entertainment, película, essas coisas. E aí eram umas fotos meio assustadoras, assim, né? Que... Me lembro. Parece um filme de terror. Parece um filme de terror. Os Dez Mandamentos. Cara, todo mundo colorido, limpinho, olhando pra câmera, sentado, retinho, sabe? Gente, caraca, eu vi isso. Mas aqui, ó... É legal ver a roupa do Elrond aqui desgastada, a capa dele toda puíta. Não, esse daí não é o Elrond, não. Esse daí é outro personagem. Até tinha falado o nome do ator aqui. Não foi revelado ainda o nome do personagem, desse personagem. Mas ele não é o Elrond, tá? É outro elfo que tá aí com a Galadria. Nessa missão aí, nessa nevasca, né? Então, não é o Elrond. Sabe? É porque eu acho que confundiu um pouco aqui. Confundiu o Azaghal, né? E o Alexandre. Porque eles fizeram um link, um corte aí, né? Nesse trailer. Entre a fala do Elrond com a Galadria, com esse outro personagem aí, né? Então, parece que tá no mesmo cena, no mesmo local, mas não é não. É, tá foda. Você vê que ela tá mais escura na base, porque fica próxima ao chão. Pega poeira, pega terra, né? E quanto mais pra cima, ela tá mais clara. Isso é legal pra caramba, porque aquelas fotos estavam meio assustadoras mesmo. Não, acho que assim, esse negócio do... Ah, tá mais limpinho nas fotos, claro que foram feitos ali, né? Aquela cena foi feita pra foto, né? Que saíram as fotos na revista. Porém, a gente pode perceber esse cuidado que eles estão tendo, até mesmo observando as fotos e os vídeos dos Hobbits, né? No caso dos pés peludos, né? Porque eles estão sempre muito, muito, muito sujos. A gente vai ver aí depois desse trailer aí, que aparece lá os pés dele. Tipo, até brinco, né? Na primeira análise que eu fiz desse trailer, que não sei se eles têm os pés peludos, mas sujos eles têm os pés bem sujos mesmo. Então, eu percebo que realmente eles têm essa preocupação, a armadura desgastada da Galadria, o manto que ela tá ali também, todo rasgado. Então, eles estão... tá bem caprichado mesmo. Aquelas fotos ali não condiz, não condiz com as filmagens, digamos assim, né? E você reparou, ela tá com... parece com um mapa na mão, né? Exato, é, uma escritura. É, aí ela vai e bota a espada no chão, ó. Acabou a minha luta, então. Pois é, porque eu sou. Aí, ó, é outra cena. Não tem nada a ver. Aí, o inimigo tá lá fora. Aqui, aquela cena das antes das águias lá, ó. É a mesma turma de elfos, tá vendo? A galera tá aí, eles estão indo lá no arco. Mesma expedição. Aí, tudo nesse lugar gelado aí. Olha isso, olha isso. Nossa senhora. Caraca, caralho, caralho. Munir demais. É muito gigante essa porra, cara. It is over. You will not see what I've seen. I have seen my shit. Não consigo comprar esse around me, desculpa. Por quê? Não consigo, não consigo, não consigo. Ninguém conseguiu. É mais jovem. Não consigo, cara. Difícil demais. Ah, é, não, é difícil comparar, né, cara? Não tem como não comparar. Quando a gente viu o primeiro trailer, a gente falou, essa menina vai ter aí um... Cortar um dobrado, porque, né, ela é... Ela vai ter que lutar com comparação com a Cate Blanchard. É, eu sei, eu sei. Verdade. Esse rapaz aqui tá em comparação com o Hugo Evening, amigo. Pois é, é difícil. É difícil esse round aí. Não, calma, calma, a gente vai... Não, mas na minha opinião tá pau a pau, porque o Hugo Evening lá também, até na época que saíram os trailers, né, da trilogia dos filmes, o pessoal chamava de Ugly Elrond, né? Então, tipo, era o Elrond feio, né? Porque o Hugo Evening, pra elfo, assim, o padrão que a gente tá acostumado e tudo mais, e até comparando com os outros elfos, Galadra, o Legolas, bem diferente, ficou bem diferente. Então, eu acho que tá pau a pau, os dois são feios também, sabe? Receberam uma nova história, Galadra. Pô, e esse elfo tinha que fazer um botox, amigo, tá envelhecido demais. Olha essa testa, que porra é essa? Ah, já começa aquela cagação de regra, eu já vi, você não viu o que eu vi. Você não sabe o que você tá falando. Regenheiro, não, eu sou elfo. Olha, tá maneiro, cara. Olha, cara, que porra é essa, maluco? Primeiro que a Galadriel tá aqui, no inferno, né? Isso é, parece uma visão, né? É, parece mais uma visão mesmo. Parece que ela não tá no lugar. Olha, putz, Galadriel. Então, eu vi muita teoria aí na internet, de cara, a galera achando que isso é, talvez, uma visão da Guerra da Ira. A Guerra da Ira foi a guerra contra o Morgoth, né? E morreu muita gente e tal. Eu falei algo desse tipo também. Enfim, foi o fim da Primeira Era. Mas... Mas eu falei também isso, que eu acho que... Deixa eu ver, quando é que ele vai falar antes, né? Se você reparar, as pessoas não tão voando. Parece que elas tão afundando, tão debaixo d'água. É, verdade. E aquela torre lá no fundo tá afundando. Então, eu acho que essa pode ser... Como a Galadriel tem visões, assim, do futuro também e tal, ela pode tá vendo a queda de Númenor. Bem, bem pensado. E o que eu acho, entendeu? Pode ser, o Númenor vai afundando, cara. Porque a porra toda vai afundar no final da Segura Era. Vai, vai. Faz sentido. E aí ela fala assim, você não viu o que eu vi, meu amigo. O pior tá por vir. Fudeu de vez! O pior tá por vir, meu amigo. Não, eu concordo com ele. Mas também pode ser ainda a Guerra da Ira. Por quê? Falando aí de submersão, a Guerra da Ira destruiu o Peleriond, né? Foi destruída, destroçada e foi submersa também, né? Ela também foi invadida ali pelas águas, né? Pra quem lembra aí. Então, não só nesse caso aqui, Númenor, né? Foi afundada ali no final da Segunda Era. Mas na Primeira Era, Beleriand foi afundada, ou seja, um continente inteiro. Númenor era um país, uma ilha, né? Agora, Beleriand, um continente inteiro, foi afundada. Então, também pode ser. Tanto pode ser Númenor, como pode ser Beleriand, afundada aqui. E concordo que, realmente, ali eles estão na água mesmo, né? Vamos continuar. Ó, meu presente é aniversário. Não vai me fuder, Jeff Bezos. Right. O pior que parece, meu, Jeff Bezos, ó. O tipo, o Mini-Mean, né? Aquele filme do Austin Powers. Vou até tirar a poeira dos meus argonafes aqui. Olha Númenor, cara. Puta que pariu. Olha o tamanho da cidade, cara. Olha que foda. E é muito maneiro a estátua que sai da montanha, né? E isso. Então, essa é uma estátua de Erendil, ao que parece, né? O grande salvador, o cara que foi buscar os Valar pra derrotar o Morgoth, né? Então, óbvio que a maior estátua em Númenor é dele. E, cara, você vê, olha, e é tão foda isso. Você vê, né? Que os caras têm um conhecimento. Que é aí que vemos quando o cara realmente é profissional mesmo, né? Ele não só tem um conhecimento daquele universo, como ele também pesquisa, né? Algumas especulações, né? Dá uma vasculhada ali na internet pra ver o que outras pessoas, né? O que a galera tá falando ali. Então, realmente, isso daí a gente até falou aqui no canal. É a estátua de Erendil, né? Isso daí foi meio que confirmado aí pelos showrunners, né? Então, é bem legal mesmo. E vamos continuar aqui. A vegetação crescendo, os pássaros... É, muito maneiro. Caralho, isso é muito seu talés, cara. Putz, eu tô muito emocionado. Aqui, ó, essa torre aqui, tá vendo? Que tá com fogo aqui? Aham. Tá vendo? Olha como é que é a estrutura dela. Não parece essa aqui? Será que parece uma torre? Caraca, parece, hein? Não tinha visto isso não, hein? Olha aqui. Parece. Parece. Parece, parece. Parece sim, a mesma torre. Vou até parar aqui, ó. Vou dar uma olhada. Tem tudo a ver. Aí, não é nem Belerion, nem Númenor, nem nada, né? Mas vamos lá. Pode ser. Ou parecida. Pode ser o farol. É o mesmo tipo de arquitetura. Aham, foda. Mas bem observado, viu? Olha aí, Gilgalad. Eu nunca consegui comprar o Gilgalad. Ah, não é. Você nunca... Ó, eu não comprei o Erend, eu não comprei o Gilgalad. O Gilgalad eu comprei, tá? Tá bacana. Eu acho que até parece, né? O primeiro ator que fez ali no prólogo do Senhor dos Anéis, na trilogia dos filmes. Eu acho que até parece. Eles foram até próximos aí da trilogia. Por quê? Ei lá, não consigo. O cara aqui vai derrota a porta do Sauron mesmo, meu amigo. Quero ver. Vai enfraquecer o Sauron. Aí os bichos ruins. É. Os orcs vindo aí, cara. Os orcs vindo aí. E não é só de todos os nossos. Olha, olha, olha. Isso aí, volta, 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 volta. Essa cena aí da Galadriel no barco, me parece o seguinte, Adagal. Tô querendo montar a história aqui. Parece que ela vai ficar, né? Procurando lá o Sauron e os inimigos. O Erend vai chegar e falar, ó, acabou a parada, vai embora, cara. E aí tem uma cara de que ela tá indo com outros elfos pra Valinor. Tá vendo a luz? Tem a luz de Valinor, entendeu? E aí ela tá com a mesma roupa daquelas outras cenas que ela é encontrada naquele naufrágio por aquele personagem que é o original da série, o Mano. Então pode ser que ela esteja desistindo do rolê de procurar os maus e ela seja atacada, alguma coisa assim. E ela não consiga chegar em Valinor. Quando ela acha que ela vai sair, eles trazem ela de volta. E trazem ela de volta. Essa é uma dúvida, né, que realmente eu tenho. Essa cena, ela ficou muito... Criou muita especulação e muita dúvida mesmo, né? Porque não faria nenhum sentido a Galadriel tentar voltar pra Valinor, considerando a história dela, o que ela está fazendo na Terra-média. Uma coisa a gente tem quase certeza, né? Eu, pelo menos, acredito muito nisso, que ela tá indo pro oeste. Tá indo ali em direção ao pôr do sol, né? Então ela tá indo pro oeste. E pro oeste fica não só as Terras Imortais, Valinor, mas também fica Númenor, que é onde sabemos que ela vai parar, né? Querendo ou não, tanto que ela encontra o Halbrand, que é o humano que o Alexandre tá falando aí. O navio dela acaba afundando, né? E aí, nesse momento que ela encontra o Halbrand, né? E aí já temos o outro trailer, né? Na verdade, outras cenas, né? Não é bem um trailer, mas já temos algumas cenas aí até do comercial. Tem um comercial do SBT, passou no SBT, né? Aqui no Brasil. E aí, esse comercial mostra ali algumas cenas, né? Do monstro marinho, da serpente marinha. Mostra ali essa fera marinha, né? E aí ela também encontra o Halbrand e eles chegam juntos em Númenor, né? Então, de alguma forma, não sei qual que era o objetivo, o destino dela, mas sei que ela foi parar em Númenor e que ela estava indo para o oeste. Ó, essa personagem é importante, essa é a Tar-Miriel. A Tar-Miriel, ela é filha do Tar-Palantir, que foi o último bom rei de Númenor. Ela tinha um primo, filha da puta, que é o maior merdeiro da Terra-Média, de Arda, que é o Ar-Farazon. Esse cara vai... Eu posso dar spoiler aqui do... Simarilha, bora, bora. Ah, pode, né? Quem não leu o Simarilha tá errado. Pô, só foi lançado em 77, pô, não é mais spoiler, não. Muitas vezes a gente já falou pra ler o Simarilha, tá brincando, tem Nerdcast sobre o Simarilha de 10 anos atrás. O Ar-Farazon, ele vai se casar com a prima e o Tar-Palantir morre e ela vira regente, vira rainha, né? Por herança, vira rainha de Númenor e ele... É isso aí, vira rainha. Eu não entendo porque os créditos estão dando créditos a ela como regente, né? Rainha regente. Nas revistas, né? Sempre a legenda, quando tem foto dela, é rainha regente. Isso a gente não entendeu ainda o porquê, porque ela, de fato, é da linhagem real. De fato, ela é filha do rei, de fato, ela é uma princesa e ela herdou o trono, né? Então, ela não é uma regente como o Denethor ou outros regentes aí, né? Então, vamos entender só na série, né? Porque quando sair a temporada inteira, por que ela é chamada de rainha regente, né? Casa com ela pra usurpar o trono dela. E o Ar-Farazon vai ser o merdeiro-mor que vai trazer o Sauron pra Númenor, que vai cair na lábia de Sauron, porque ele queria ter imortalidade. E foi essa ambição, essa ganância dos Númenor, do Ar-Farazon, que vai resultar na merda toda da Segunda Era. Ele é o merdeiro. Então, ela é a personagem importante. Eu não sei se ela vai casar com ele na série. Eu gostei desse termo, merdeiro. Eles vão mudar, mas ela tá aqui olhando pra trás e tem umas pétalas caindo. Eu não sei se é da árvore branca. A árvore branca começa a cair as pétalas e tal, já como um prenúncio da merda. O Peacles. Aí, os pé peludo, pé pequeno, pé rachado, como é que é? Os Harfins. Pé de cabra. Esse parece ser o Homem do Meteoro, não sei. Gandalf! Ó, mais uma vez tá falando que é o Gandalf. Então... Tem muita gente falando que pode ser... Não vai ser o Gandalf. Eu não acho que vai ser o Gandalf. É, ia ser muito difícil ter um Gandalf sem ser uma aquela. Ia ser impossível. É, e acho que eles têm... Acho que não pode. Eu nem sei se vocês podem. Olha, meu Deus do céu! Nossa, cara, aí tem o Elrond indo à casa Doom. É isso aí. Provavelmente a mando do Gil-galad. Olha essa terninha curta. Ó, legal, legal. Gostei aí. Eu acredito que seja exatamente isso. Foi a mando do Gil-galad que o Elrond foi aí fazer aí esse link, né? Essa ponte novamente entre elfos e anãos, né? E também talvez, né, ajudando um pouco ali o Celebrimbor, né? Porque aí tem uma amizade, né, entre elfos e anãos, assim, ali entre Eregion e Casadon, em Moria, né? Então, talvez o Elrond também, a gente viu algumas fotos, né, dele sentado à mesa, só ele e o Celebrimbor, né? Ele conversando com o Celebrimbor, né? Então, pode ser a mando do Gil-galad juntamente com o Celebrimbor, né? Não precisa, não. Olha que maravilha, cara. E da primeira análise que eu fiz esse trailer, né, eu não tinha visto, não tinha observado muito bem a máscara. Depois saíram fotos dessa máscara de frente dos anãos e isso eu achei surreal, surreal mesmo, assim. O nível de detalhes, essa ideia de trazer, de colocar mesmo essa máscara, né, que é tão falada ali no Silmarillion, as máscaras dos anãos, principalmente os guerreiros, né? E quando eles saíam pra guerra era algo pra assustar o inimigo mesmo, né? Então era quase que uma tática de guerra. Olha a bitola desse anão. Caraca, olha a casa do maluco. Puta merda. Olha que coisa linda, Zagal. Puta merda. Tá esplendoroso. Caraca, cara. Caraca, quem duvidou dessa série, cara? Putz grila. Eu não duvidei. Tá muito fofo. Perfeccion. I am sorry, but that time has gone. Olha que beleza de anão. Olha esse nariz. Olha essa barba, olha essa coroja, velho. É, parece que esse é o Rei Duro em terceiro. Muito foda. Puta merda, o cara é uma coisa só. Cabelo, bigode, barba, é uma coisa só. O cara é uma montanha. O cara é uma montanha em forma de músculo e pelos. Olha aí, os elfos escalando. Aí ele já começa a ficar meio assustador. Aí começa a ficar meio esquisito. This is the worst. A galera da Record é isso, cara. Que que é isso, cara? O cara, a roupa do cara tá com marca de dobrada. O casal de Portugal aqui, ó. Casal de Portugal. Nossa, gente. Isso aqui dá um medinho. Lá no fundo da alma. Esse é o Halbrandt, né? Que é o personagem novo aí. Inventado pra série, né? Conhecido como Mil Facetas aí, né? Eu já tô fazendo uma coleção ali. Eu preciso lançar logo essa foto, postar, né? Essa foto dele. Na verdade, é uma postagem, né? Uma imagem com várias fotos de Halbrandt, né? Eu preciso postar porque cada cena, cada ângulo, cada take, esse cara se transforma numa pessoa totalmente diferente. É a mesma cena. Vocês vão ver. Eu vou provar. Já falei isso em live. Já provei isso em live. Mas eu preciso agora organizar isso numa imagem só, né? Porque é a mesma roupa. A gente vê que ele tá no mesmo local. E o cara tem facetas, né? Diferentes, não sei que mistério. E é o ator. Não tô falando nem que é em relação ao personagem. Pra quem tá achando que eu tô falando o que eu tô falando. Que confuso, né? Mas não diga nada. Não posso falar nada. E olha só quem está aparecendo aqui. O Gandalf do like. Então já dá um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Provavelmente vai ser um fio condutor aí entre a Galadriel, os Númenor. Vamos ver como é que vai ser. Os Númenor. E aí o Arondir, cara. O Arondir com a... Quando coloca ali a... Tipo, nós brasileiros, né? Temos esse costume, né? De deixar sempre as palavras... Puxar sempre, né? Pra oxítona, né? Muitas... Sempre não, né? Muitas vezes. Vamos dizer assim. Não vou generalizar. Mas quando a gente faz isso... Igual ele fez aqui. O Arondir parece que é o cara que tem uma borracharia. Pacharia, parece que o cara... Vamos lá na bodega do seu Arondir, né? Na bodega do Arondir, né? Parece que é um tiozão, né? Tio Arondir, né? Tá chegando aí na minha casa o meu padrinho, padrinho Padim Arondir, né? A armadura de diente, cara. Olha isso, cara. É maneiríssima essa armadura. É muito foda. É maneiríssima, cara. Puta que pariu. É muito maneiro, cara. Tirando os anões, esse é um dos visuais mais maneiros da série, cara. É muito foda. E olha o broche ali. Tá vendo o broche da folha? Que a Galadriel dá pros hobbits lá em Lothlórien, cara. Puta merda. Tá tudo aí. Olha, 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 olha... Falamos assim. Olha, 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 olha... São os Númenos. São Númenos com a Galadriel, hein? Esse rolê da Galadriel, de acabar em Númenos, vai terminar com ela aqui em batalha, mano. Ela tá aqui, ó. Panta de lanço. É, é isso aí, cara. Muito maneiro. Essa cena vai ser legal. Eu tô com a dificuldade desse pançudinho aqui. Tá vendo? Esse cara, o segundo cara. Tem o primeiro cara. Ué, ué, isso é isso, isso é realista, cara. É realista? É, ué, você acha que todo mundo é trincado na antiguidade? Sim, força. É isso? Vamos acreditar. Vamos acreditar. Olha o navio Númenoriano, cara. Ó, 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 para, para. Esse é o Isildur. Isildur! Tá mais novo, né? Essa oxítona quebra a minha perna. Isildur, mesma coisa. Todos eles, dá a entender que é um tiozão da bodega, tem uma mercearia, mercearia Isildur, né, ou padaria, é, dá para colocar, como é, panificadora Isildur. E a gente tá ouvindo o pai dele falando, o Elendil. O Elendil que lutou contra o Sauron, que morreu, o Isildur foi espada e tal. Shows de oxítona, né? Isildur, Eurondi, Galadriel, Elendil, Arundil. Lutou os dedos do Sauron e tal. A gente sabe toda a história, né? Toda aquela merda. Toda a merda que vai dar. Pessoal, tô brincando só, né? Querendo corrigir. É normal, a gente fala assim mesmo. É coisa do nosso idioma, né? Do português. Puxar mais, ter essa tendência para oxítona, é uma brincadeira apenas, né? Mas também trazendo um pouco de conhecimento, né? Para vocês, para os inscritos aqui do canal, de que as línguas élficas, né? O Quenia, o Sindarin, sempre tendem a puxar ali para paroxítona ou proparoxítona, né? Exemplos. Galadriel, né? Então seria ali, eu acho que, uma paroxítona, né? Aragorn, né? Não Aragorn, né? É Sauron, não Sauron. Deixa eu ver outra aqui, pessoal. É o próprio Elrond, né? Mas eu acredito, né? Que eles estão só brincando. Acho que eles sabem de tudo isso daí. É só a forma de falar, porque fica engraçado. Até é legal falar assim, dessa forma. Porque é engraçado falar Isildur, Elendil, né? É bacana. Com ele. O Elendil é para ser um cara foda. Sim. Porque a espada que o Aragorn reforja é a espada dele. Isso. Que é o antepassado do Aragorn. Aí ele está sendo meio... Lembrei de outro que o pessoal fala bastante. É o Legolas, né? Parece que tem um acento agudo no último A, né? Legolas! Até na dublagem, a gente também tem esse problema da dublagem, né? Eu acho que não houve uma consultoria para isso, né? Na dublagem, espero que tenha na série. Eu acredito que temos uma consultoria ali para ajudar a pronunciar os nomes. Porque, como nós vimos, no original eles tiveram esse cuidado, né? Na língua original ali no inglês da série, né? Os atores interpretando. A gente viu que eles têm esse cuidado. A gente conversando com os showrunners também. Eles falaram isso, né? Que os atores tinham esse cuidado. Em especial o Robert Jeremiah, o nosso querido João Grilo. Era muito... Gosta muito esse lance das línguas, né? E ele ficava ali ajudando todo mundo. Corrigindo todo mundo ali para falar da forma mais correta, mais próxima ali à pronúncia, né? Das línguas élficas. E eles tiveram esse cuidado, os atores. E acredito que os dubladores estão tendo esse cuidado, tendo essa assessoria. Porém, na época da trilogia dos filmes, né? Do Peter Jackson. Acredito que não tinha essa consultoria para dublagem, né? Talvez, né? Tivemos algumas coisas ali para legenda. Consultoria para legenda, né? Acredito que foi até o mestre Ronald Kirmse que ajudou ali. Mas na dublagem ali de ajudar, eu acho que não. Não tivemos isso. Então, na própria dublagem, né? O Aragorn fala isso para o Legolas, né? Legolas, o que os seus olhos de elfos veem, né? Mas isso é coisa do nosso idioma mesmo, né? Então, eu acredito que eles vão ter esse cuidado, sim. Mas aqui é só brincadeira. Arrogante. Aquele discursinho de, tipo, ah, esquece o passado, vamos pensar no futuro, sabe? O futuro você constrói com o passado, rapaz. Você precisa do passado, é a maior ferramenta para a construção do futuro. Futuro, a Eluvitar pertence. Ele está sendo arrogante aí. Esse personagem vai ter que passar por um arco de mudança se a gente quiser gostar dele. Tem uns slow motion. Tem um... Está bonito. Não sei, cara. Tudo gostou? Gostei. Não, esse é o slow motion. Não, não. Azaghal está bonito, velho. Esses slow motion, assim, meu, tá um negócio, tá, tá... Tá fino. Deixa eu dar seda da Galadriel. É, não sei, cara. Tá meio perdido pra mim. Tá bonito, tá bonito aí. Aí, ó. Olha, record. Nossa Senhora. Caraca, o que estava bom no começo. Assustador aqui. Eu tenho que admitir, eu tenho que admitir aí, Star Record, meu. Esse é o Arfa. Não, mas a gente até falei isso daí, principalmente quando saiu a capa, né, da revista lá, quando saiu aquela imagem deles sentados ali, o show de cores e de diversidade, até falei, né, tipo, o pessoal tá até brincando, né, falando que alguém pulou a cerca ali, né, pela diversidade, o filho do Farazon aí, né, muito diferente dele, muito diferente da mãe, muito diferente, né, não sabemos nem se a Miriel é mãe daquele menino, né, do Kemen, mas enfim, tá bem diferente essa questão de diversidade, de cores, né, a tonalidade parece que muda nessas cenas de Númenor em relação às outras cenas, né, da série, tá diferente, mas eu discordo dessa questão da roupa, né, suja, desgastada, que não tem nessas cenas de Númenor, porque é um povo mais evoluído. Eu acredito que como Númenor vai passar essa ideia de um lugar, né, de uma região, de um país, de uma civilização com tecnologia mais civilizada de todas as outras nações, sabe, então eu acredito que realmente não vai ter esse negócio de sujeira, as vestes serão sempre vestes mais reais, né, no sentido de mais bonitas, mais chiques, né, mais detalhadas, então eu acho que Númenor vai ter essa diferença mesmo e não vejo problema, porém, eu acho que o tratamento, o filtro que estão usando aí está muito divergente das outras cenas. O maior merdeiro de Arda, ele é o 25º e último rei de Númenor, porque depois dele essa merda é toda funda. Caraca, o chão meteu a ordem aí do... Caraca, maluco, é uma cor muito viva. Não tem cor assim, jovem Né, não tem, no mundo real, cor assim, isso aqui é CGI, o cara está com uma roupa de lycra cheia de ponto. Vamos torcer, vamos torcer. Você pode usar o sabão líquido que reforça as cores, agora não fica desse jeito. E esse cara aqui, com o cantinho aqui com o olhar perdido, hein? O assunto é ali na frente, por que você olhou para cá? Olha que beleza, não tem como não gostar dos anéis. Olha! Não tem! Então, dor em quarto, quem está falando? Esse pode ser o início de uma nova era. E você sabe o que ele está segurando? O quê? Muito provavelmente... Mithril. Ah! Eu acredito. Esse pode ser o início de uma nova era. Mithril é NFT da Terra-média. É a Bitcoin dos anões. Eu estou muito pronto para comprar todos esses anéis aqui. Todos. Tanto que os elfos são atraídos até para aquela região, frente ali, né? De frente à Amória e também, inicialmente, essa amizade, esse interesse, essa liga entre elfos e anãos ali, é exatamente por causa de Mithril, né? Que Celebrimbor foi mais para aquela região ali, porque foi descoberto Mithril, né? Então, foi meio que por interesse, inicialmente. Porém, porém, a amizade foi genuína, né? Entre Celebrimbor e Narvi, o anão Narvi, que fez as portas ali de Durin, né? E os dois fizeram juntos ali, o Celebrimbor fez as inscrições, né? Fez o design, digamos assim. Fez o desenho ali, bonitinho. Então, a amizade foi verdadeira porque está escrito até que Narvi foi o melhor amigo de Celebrimbor, né? Um anão foi o melhor amigo de um elfo. E isso não é invenção aí, quem é hater, maluco aí, depois vai falar, ah, não, fizeram isso para simular lá a amizade do Legolas e do Grimli. Não, não, não. Não, não. Isso daí é canon, é canon. É só botar para vender. Teve um conselho aqui, ó, o Cavaleiro da Tábola Redonda. Então, eu ouvi falar que isso pode ser um flashback dos filhos do Fëanor. Eita caraca! Jurando, sabe, lealdade eterna, porque quando o Morgoth destrói as árvores, fica tudo escuro, né? Aham, aham. Então, isso pode ser a primeira noite de Valinor, sabe? E aí pode ser o juramento deles de consertar essa merda toda. Não é escuro, não, não, bem pensado mesmo, tem tudo a ver. Não sei se é um flashback, tem tudo a ver, mas não sei se é, né? Um flashback dessa cena, parece ser um juramento, parece ser o juramento dos filhos de Fëanor, né? Tem a ver com o que o Alexandre aí tá falando, né? Porque tá escuro, tá muito escuro, tá muito breu mesmo, assim. Então, faz tanto sentido, hein? Caramba. É pura especulação na internet, mas tá foda a cena. Olha o lobão, olha o lobão. Olha! Nossa senhora. Esse é o elfo, né? É o Arundir. Arundir tá, lembra que teve no outro trailer que ele aparece com a corrente no... Você já levou seu carro lá pra trocar o óleo? Com quem? Com o seu Arundir, o Arundir lá da mecânica. É, pulando, ele tá com essa corrente aí. Ó, 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 o Starman. Olha o Starman. Você viu que o Starman, ele fez o fogo extinguir. Ó, 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 ó. Tu viu que esse fogo extinguiu de uma maneira... Formando meio que um... Um olhinho. Uma forma. Meio na safadeza. Parece um olho, parece um olho de fogo. Parece um olho de Saurão, meio na safadeza, meio na maldade. Tudo indica que esse é o Sauron, cara. É o que é isso mesmo? Aí, pé sujo de... Ó, a gente tá vendo aí a divergência entre eles, né? O Azaghal acha que é o Gandalf. E o Alexandre acha que é o Sauron, né? Eu posso dizer que não é o Sauron. Não é o Sauron, Alexandre. Infelizmente, nessa você errou. Não é o Sauron. E aqui, voltando aqui, ó, os pés, tá vendo que eu até falei? Ah, se é peludo, né? O título deles, pés peludos. Se é peludo, se esses pés são peludos, eu não sei. Mas que estão sujos. Misericórdia. Isso daí, só jogando aguarrás, diabo verde, não sei. Pra tirar essa sujeira aí, não, né? Tá vendo? Reclamaram aí roupas limpinhas aí, passadas de Númenor. Agora, pegue esses pés peludos, né? De fuligem. Isso, porque eles acharam o cara do meteoro. Eles estiveram na cratera. Os hobbits que ajudaram o Sauron quando chegou na Terra-Média? Vai saber. Esse é o grande mistério. Ia ser legal, ia ser legal. Não dá pra copiar o hippie mesmo. É os hippies. Olha a roupa suja. Meu Deus do céu. Chutando baixo aí, meu. Uns 12 anos aí, sem tomar banho, sem lavar uma roupa aí. Não é possível que não tinha um rio perto aí pra eles, pelo menos, dar uma esfregada ali na pedra, né? Nessas roupas aí, pelo amor de Deus. Nossa, mãe do céu, Azagá! Arrepiado demais! E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon e Submarino. Você também ajudará caso se torne um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Sarum. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E se inscreva no canal.